Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus Iniciando mais um vídeo aqui no canal, nas lojas americanas, que é uma loja que a gente ama, eu particularmente amo Muita coisinha de casa, dessa vez não é vídeo de promoção, tá? Promoção da semana, é vídeo de coisinhas de casa lá no Shopping Boa Vista Que eles deram uma organização lá, colocaram as coisas em umas prateleiras diferentes E eu tava lá, olhando tudo, né? Resolvi compartilhar com vocês, já deixa muito like pra me ajudar na divulgação do canal Do conteúdo, meu Instagram vai estar sempre passando por aqui, tá? Conto muito com a presença de vocês, porque a gente tá quase Mentira, falta um pouquinho ainda, mas assim, tô confiante que a gente vai chegar nos 5 mil E é isso, tá? Conto muito com a ajuda de vocês, o link vai estar sempre aqui embaixo também Deixa o teu comentário que me ajuda bastante na divulgação do vídeo Pra que atinja o maior número de pessoas possíveis que gostam desse tipo de conteúdo E é isso, vamos pra mais um vídeo? Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem do lado daí Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus Iniciando mais um vídeo aqui no canal, estou nas lojas americanas que ficam aqui no Shopping Boa Vista, tá? Vim dar uma passadinha na seção de casa Por incrível que pareça, tá bem organizadinho, tá? Eles deram uma boa repaginada, mudaram umas coisas de lugar E aí eu vou passear, olhar as coisas aqui e vou levar vocês junto comigo, né? Porque a gente gosta mesmo disso E é isso, gente Antes, não é vídeo de achadinha de promoção não Mas ó, olha o triozinho de calcinha da Adel Rio, tá? R$ 27,99, maravilhoso E tem nessas de cintura mais alta, sabe? Que são ótimas Enfim, só pra vocês ficarem situadas, tá? Meu Instagram vai estar sempre passando aqui na tela E no box de informações, tá bom? Vou começar aqui por esses vidrinhos, ó De porta-mantimentos, né? Potinho de café, enfim Tanto no rosê, quanto no prateado Por R$ 18,99 o menor Tá? O maior, tá de R$ 24,99 2 litros Esse redondinho tá de R$ 29,99 500ml E também tem esses, ó 33 os maiores, de 600ml E de R$ 425,00 por R$ 26,99 Essa estampa marmorizada aqui é linda Tem outros modelos Esses daqui tão de R$ 20,00 Esses daqui tão de R$ 17,00 Ó, e aqui também tem os com tampa de bambu Que eu particularmente acho o preço até acessível Comparado com coisa de bambu, né? Que geralmente é mais caro O de 1 litro tá R$ 49,99 Tá? Que é esse grande E o de 680ml tá R$ 42,99 Certo, minha gente? Potinho hermético de vidro Muito top Tem outros modelos aqui E tem o maior, ó Que eu acho que é um litro e meio ou dois Por R$ 59,99 Deixa eu dar uma baixada aqui Pra dar uma olhada 1 litro 470ml Quase um litro e meio Esse daqui, ó Grande Com tampa de bambu Tá? Tem umas jarras aqui também bem bonitas Olha R$ 59,99 Muito massa Linda, né? Essa jarrinha E tem essas aqui também mais simples De R$ 23,99 Olha que linda Mais básicas, né? Pro dia a dia mesmo Essas daqui já são mais trabalhadas Detalhadas Estão por R$ 60,00 Tem aqui, ó R$ 44,99 Esse outro modelinho Que inclusive É praticamente o mesmo modelo Da Garraça Cada jarrinha da Tokstok, gente Só que a da Tokstok é decoradinha, né? Escrita e tal Mas eu acho que é o mesmo modelo E ela tem 1 litro e 200, tá? Tem esses potinhos aqui em vidro, ó R$ 8,49 Os menores R$ 5,99 E muita coisinha interessante Por aqui Essas Marinex grandes, ó R$ 37,99 Com tampa Que serve tanto pra servir, né? Quanto pra assar coisas também Tem disponível no verde No azul e no branco Porta temperos da Euro Muito chique Tampinha cromada São 6 peças, né? 5 porta temperos E o suportezinho Pra colocar por R$ 99,99 Aqui tem muita coisa de silicone Forminha, ó R$ 20,99 Essas daqui também miudinhas Chem de formato de coração R$ 15,99 R$ 20,99 Formas de silicone Que são ótimas Pra quem não tem espaço E fora que fica muito bonito, né, gente? O bolo, o pudim Enfim R$ 29,99 R$ 15,99 O pegadorzinho, né? Emborrachado também E nessa seção é isso Aqui, ó Eles organizaram as coisinhas de panela Certo? Panela de pressão R$ 159,00 Da Panelux 4,5 litros R$ 49,90 A panela da Panelux também Só que um modelo mais tradicionalzinho Né? Tem a da Tramontina Vancouver Que tá R$ 389,00 Socorro Né? Aparelho de fundi R$ 209,00 Em oferta Era R$ 240,00 Antes E aqui temos conjuntos Gente, de panela R$ 169,00 Esse de 4 peças Da Tramontina Esse da Brinox 5 peças R$ 229,00 Esse da Brinox Também maior 7 peças Por R$ 329,00 Certo? Ele é tipo rosezinho Uma cor linda Calma Ah não, gente Ah é Esse aqui são 7 peças Aí do mesmo modelo Tem ele ali em cima Só que de 5 peças Por R$ 229,99 Né? E temos por último Esse modelo aqui De 7 peças De 7 peças Também da Brinox Modelo Ebone Tá? Por R$ 399,90 Ele era R$ 429,00 Tá? Mais em conta Né? Agora Aí nesse outro Corredorzinho São taças Travessas Tem essas canecas De R$ 14,99 Pratinhos A partir de R$ 5,99 Esses Estão de R$ 8,99 Que são de sobremesa Da Duralex E o fundo R$ 14,99 O raso De refeição R$ 17,99 Bandeja da Tramontina R$ 21,99 Essas canequinhas Aqui Que são carinhas Pra caramba Né? Toda vez Eu comento com vocês R$ 12,99 A unidade Eu particularmente Acho carinho Né? Na época Que a gente comprava O Extra Né? A loja que fechou É aqui em Recife Era De vez em quando Dava promoção Era carinha também Mas de vez em quando Baixava Aqui Lasanheiras Né? Pras migas Que estão já Se preparando Pra final de ano Fazer aqueles Petisquinhos Aquelas comidas Maravilhosas Né? R$ 44,99 Tá? Essa lasanheira Grande De 4 litros Com tampa De silicone Essa daqui Tá de R$ 44,99 Com tampa De silicone Também Essa é 2 litros De 400 E temos Essa Também De 2 litros De 400 Por 42,99 É um formato Diferente Essa aqui É quadradinha Essa daqui É oval Tem a menorzinha Aqui por R$ 23,99 Com tampa Também Esses Marinex Aqui De R$ 36,99 Um litro De 2 litros R$ 44,99 Ó Tem esse outro aqui Também De 2 litros Que é ótimo Pra servir R$ 44,99 Também Né? R$ 39,99 R$ 18,99 R$ 39,99 O conjuntinho De sobremesa Tem esse conjunto Aqui também Ó minha gente R$ 42,99 Já é a jarra Com os copinhos Né? Super ótimo Também Pra dar de presente Agora final de ano Muito top Conjuntinho De 4 Balzinhos Né? Pra sobremesa Pra fazer receitinha R$ 29,99 Certo? Também Temos aqui Por R$ 99,99 Esse conjunto Aparelho de jantar Aqui Da Duralex 12 peças Modelo Saturno Que tem esse detalhezinho Aqui na borda Ó Lindíssimo Né? Achei super interessante E esse daqui Ó Da Opaline Marinex R$ 74,99 Será que é isso Gente? Não Acho que não Gente Esse aqui não é Da Opaline Da Marinex Esse aparelho Eu acho que não Pronto Encontramos aqui Uma incoerência Na descrição Da Da plaquinha Né? Com o produto Mas enfim Voltando Eu tava lojeando demais Né? R$ 39,99 É o conjuntinho De copos Esses copinhos Gordinhos Minha gente São lindos Né? Eu acho eles Uma fofura Mas tem conjunto De copos Até por R$ 12,99 Esse daqui Esse modelinho Brasil Ipanema Tá? Achei top R$ 54,99 Conjuntinho De cerveja Esse daqui Também Tá R$ 49,99 Tacinha de cerveja Também R$ 54,99 Tacinha pra vinho Oito unidades R$ 64,99 R$ 64,99 Tem essas tulipas Aqui ó Também Tulipa não Né? Esse modelo É o Lírio Mas parece muito Com tulipa É... Deixa eu ver Quanto que tá Que tá sem o preço Aqui gente Infelizmente Não tem como dizer Porque tá sem o valor Não tem como eu carregar Esse negocinho Aqui Até lá O... O... A consulta Né? Do preço Ó, mas vamos pular Né? R$ 79,99 Esse outro conjunto Aqui, Barone Da... Nadir Pra vinho Tem esses conjuntinhos Ó, pra dar de presente Também muito top R$ 39,99 Tá? Lindo É só uma duplinha Tá? Aí aqui desse lado São organizadores Ó R$ 36,99 10 litros Da Damp Disponível No vermelho No azul E no rosa Tem outras coisinhas Esses daqui São de R$ 40,00 R$ 40,99 Temos lixeiras Ali em cima Ó, grandonas Por R$ 59,99 Elas são... Deixa eu ver Quantos litros R$ 25,00 Gente É muita coisa Aqui, ó Desse lado Tem um varal Lindíssimo Preto Por R$ 99,00 O menor Tá? E R$ 199,00 O maior Mas até o menorzinho Tem as duas laterais Aqui Esse da sopa É pra pendurar Umas coisinhas mais leves Sabe? Ótimos, né? Aqui vendem umas panelas A vulsa Né? As caçarolas grandes Estão de R$ 189,00 Aí tem conjuntinho De faca Também Por R$ 94,99 Agora é o conjunto Completo Completinho Conjunto De talheres Esse aqui Casual Home Da própria Americanas, né? R$ 29,99 Com 16 peças E temos também O da Tramontina Com cores Variadíssimas Essa laranja Aqui mesmo Tá linda Tem rosa Tem verde É... R$ 24 peças Por R$ 59,99 Tá? Lindíssima Aqui R$ 29,99 Jarrinhas de café Né? De um litro Essas daqui Da Invicta Outro modelinho Modelo mais gordinho R$ 69,99 Também de um litro É de um litro, gente? É Um litro Aí aqui temos potinhos, né? Esses potinhos Estão de R$ 49,99 Se foi isso mesmo, né? Não Conjunto de taças Champanhe Já tá errado Já tá errado Por aqui Vou procurar por aqui Se tem R$ 24,99 É desse Zip Lock Dessa marca De potinhos, né? E tá ótimo Uma qualidade muito boa Tem os da Dupy, né? Que são ótimos também Esse daqui é um treuzinho Por R$ 16,99 E tem a jarra Dois litros Por R$ 27,99 Outro pote Três litros São três, na verdade Três potes Por R$ 25,00 Da Dupy também Copos com tampa R$ 10,99 Esse triozinho R$ 24,99 De R$ 460,00 L ML Desculpa, gente R$ 460,00 ML Esse daqui é menorzinho R$ 250,00 Por R$ 19,99 Aí tem aqui Mais conjuntos É uma variedade muito top Aí tá aqui Kit 4 potes Herme Será que é esse? R$ 500,00 Por apenas R$ 22,99 Não, esse aqui é Dupy, né? Então já é uma outra referência Enfim, né? Aí aqui tem as assadeiras R$ 49,99 Essa daqui Com a espátula já Esse outro modelinho Conjunto Frigideiras Caribe Tramontina Duas peças por R$ 49,99 Tem essa da Brinox Que é maior Que tá R$ 49,99 Também Essa aqui da Tramontina Grandona Funda R$ 59,99 Falei os preços assim Mais variados Pra vocês, tá? E aqui Neste outro corredor Eles colocaram Eles colocaram As coisinhas, né? De limpeza Material de limpeza Que eles já vendiam Balde e retrato R$ 89,99 Pano e microcibra R$ 14,99 Com 4 unidades Pano multiuso amarelo R$ 6,99 Aí aqui Temos os mops, né? Mops da Casual Home Que é da própria Americanas R$ 99,99 Azuzinho Temos o da Flash Limpe Também Por R$ 89,99 É um pouco menor O da Flash Limpe, tá? Vassoura mágica R$ 89,99 Dispenser R$ 600ml R$ 31,99 Tem esse organizador Aqui pra escova R$ 19,99 Lixeirinhas R$ 129,99 Essa daqui De 3 litros Tá? Deixa eu ver se tem a de 5 Tem a de 5 Porém tá assim o valor Aqui embaixo E aqui, minha gente Temos cesto Por R$ 69,99 Temos coxa, né? Por R$ 69,99 Cobertor solteiro Tá? Por R$ 69,99 E tem esse escobre-leito Aqui, ó Andresa Casal Por R$ 39,99 Né? Ó Coxa Casal Microfibra Rolinho Acho que é essa mesmo Andresa R$ 39,99 É isso, gente Já vou finalizando aqui, ó Os travesseiros E lençóis A avulso Esse daqui de solteiro Tá R$ 59,99 100% algodão Tá? Mas é só o de elástico Não é o conjunto completo Aqui tem as toalhas Ó Várias cores R$ 14,99 Toalha de banho Agora não é muito felpudinha não, tá? É bem simplesinha Tem as mais felpudas Que estão de R$ 29,99 Esses modelinhos aqui embaixo E por último Os travesseiros Que estão de R$ 60,44 Esses modelinhos aqui embaixo E tem esses aqui Que estão de R$ 36,00 Certo? É... Travesseiro Soft Altenburger Alguma coisa assim E por último Ó Decoraçãozinha Inclusive o quadrinho Que eu coloquei lá no quarto Foi daqui, ó Não foi baratinho Tá? Mas não paguei isso aqui não R$ 27,00 não Foi mais barato Socorro Acho que foi R$ 20,00 Quando eu paguei Eu paguei Porque eu fiquei loucamente Abaixinada por ele R$ 39,99 Aí tem relógios aqui, ó R$ 159,00 O maior R$ 69,00 O menor Quadrinhos da família R$ 34,99 Aramados, né? R$ 69,00 Esse daqui que faz um Um segundo andar Tem esse daqui Que é tipo uma gavetinha Agora tá sem o preço Ó Mentira Escorredor Esse daqui já é o preço De outra coisa Talvez seja disso É... Acho que sim Tá um pouco confuso Aqui essa parte ainda Tá, gente? Escorredor Paris R$ 40,99 Talvez seja esse Talvez não Esse daqui, ó Escorredor Verona Também é um outro modelinho Que tá por R$ 32,99 E esse é dobrável Achei super interessante E é isso aqui Tem tapete, ó Pra animal Tem umas coisinhas Também, ó Tipo coleira Até petisco Pra animal Tá tendo aqui agora, né? Super variado Americanas E é isso, meu povo Espero que tenham gostado Do nosso passeiozinho Um beijo Até o próximo vídeo Que Deus abençoe muito Muito, muito, muito A sua vida Tchau, tchau